Vocês gostam da zoeira, né? Quem o rei vai zoar hoje? Tá sim agora. Ficam eufóricos. Vocês pedem, eu faço. Até porque eu quero like, entendeu? Só quero like. Like, 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 like. Tune aí. Vai começar mais um giro de notícias do Flamengo. Mas só pra aquele que é torcedor do Mengão até morrer. Aquele torcedor que é Mengão até na derrota. Like, 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 like. O torcedor raiz vai dar o like. E o Nutella também. Paguei. O importante é o like e a visualização. Tô nem aí. Voltei aqui com uma sacola de plástico lotante. Fiquei com essa zoeira. Mas antes, vocês já estão ligados, né? Solta a vinheta aí, produção. Agora vem a escalada pra você saber o que eu vou falar nesse vídeo. Proposta bilionária do Mengão? Revira a volta no caso? Crack chegando? Crack saindo? Patrocínio bilionário? Estádio do Mengão? Enfim, solta a vinheta novamente aí. Na verdade, eu quero falar sobre um assunto que eu escutei e eu não acreditei. Que ficou assim, gente, não é possível que as pessoas... Não, não é possível. O famoso patrocínio superior a um bilhão de reais em três anos. Que o Banco BRB, patrocinador da Marcha do Flamengo, disse que daria. Etc, etc, do que foi propagado por aí, que tá todo mundo achando que o Flamengo vai ter um bilhão de patrocínio. O valor daria em torno de 400 milhões de reais por ano. Por aí. Vamos já, vamos pensar em respeito sobre tudo isso. Hoje o Flamengo tem o patrocínio em Marcha do Banco. BRB, tá estampado lá, bonitão, BRB. E no acordo o Flamengo tem participação de 50% no lucro em produtos que os dois vão lançar. Lembrando também que antes, com o Banco BS2, existia também participação no lucro. Só que era diferente. Resumidamente, o BRB tem que dar anualmente 32 milhões de reais ao Flamengo. O mínimo. Mas há variáveis, que são os lucros. E como é que o banco vai pular de 32 milhões pra 400 milhões anuais? Não vai! Simples assim. Contrato bilionário? 400 milhões no cofre? Vamos lá. Pra ter esses 400 milhões anuais, o banco tem que faturar 800 milhões. Eu estou falando de lucro, líquido. Ah, mas é fácil o banco ter lucro nesse valor. É verdade. O lucro do Itaú, por exemplo, bateu ano passado 18 bilhões de reais. Porém, todavia, entretanto, o Banco BRB não é um Itaú. Para vocês terem uma ideia, em 2019, o banco teve maior rendimento nos últimos 50 anos. O Banco de Brasília registra em 2019 o maior lucro em 50 anos. Rendimento foi de 418 milhões de reais. O recorde anterior foi de 247 milhões de reais. Porém, entretanto, todavia, a parceria do banco com o Flamengo visa no lucro os produtos criados em parceria. Ou seja, lucro em produtos muito específicos, direcionados à torcida do Flamengo. Muito diferente dos diversos produtos ofertados pelo banco. Ou seja, pra termos 1 bilhão em 3 anos, os produtos criados pelo banco e Flamengo precisam lucrar 2 bilhões. Não é de venda, é de lucro. Por exemplo, comprei o seguro Mengão de Vida. Caso o time me macha no coração, que é bem possível. Ou dizer que o seguro custa 200 reais. Paguei lá 200 reais. O Flamengo vai matar o coração, vou pagar o seguro de vida. Seguro Mengão até na derrota. 200 reais. Desses 200 reais, 100 não vai pro clube. Isso não existe. Tira-se todo o custo operacional e o que sobrar será o lucro. Desse valor restante, 50% vai pro clube. E aí, como é que faz? Simples, a torcida precisa comprar os produtos e aderir as ações, etc. Ah, eu pensei que o banco fosse dar 1 bilhão de reais pro Flamengo. Pois é, muitos estão achando isso. Então, é muito difícil, mas muito difícil pegar esse valor de 1 bilhão. É tipo falar que o Lincoln vai fazer o gol no final do Mundial. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas... E tem uma outra coisa importante aí. Usa uma palavra patrocínio. Mas isso não é patrocínio, é um acordo comercial. Eu vou explicar pra vocês isso. O patrocínio, patrocínio mesmo, é um QBR que faz aqui, estampar a marca na... Aqui, ó, na camisa. Patrocínio Master. 32 milhões pra estampar, pra utilizar a marca Flamengo. Associar, entendeu? O projeto pra arrecadar esse 1 bilhão de reais. Parte do seguinte. Explicando. O banco pretende abrir um outro CNPJ junto com o Flamengo. Ou seja, o clube e o banco vão fazer uma nova empresa e entrar no mercado de ações. O Flamengo não vai ter risco de prejuízo, só participação no lucro. E isso se passar pelo conselho do clube, que não é uma coisa tão simples assim. Esse novo CNPJ, empresa, poderá ser o novo patrocinador. Ou seja, terá o BRB com o patrocinador Master. Botando aqui a estampa aqui, grandão, patrocinador Master. E pode ter lá o... BRB, sei lá... Flamengo banco. Aqui, ó. Entendeu? Vamos falar banco. Flamengão até na derrota. Esse 1 bilhão que tanto falam, será dessa sociedade entre Flamengo e banco. Se, somente se, tiver lucro de 2 bilhões de reais. Ou, né, na verdade falam 1 bilhão e meio, né. Agora 1 bilhão e meio. Vou botar, sei lá, vou botar... 500 bilhões por ano. Então o faturamento vai ter que ser de 1 bilhão por ano. Mas quando será feito esse CNPJ? Em 2022. E tem uma coisa muito importante no meio disso tudo. Eleição. E toda eleição tem estádio, tem essas promessas. Toda eleição. E claro, como é de costume, em toda eleição tem que ter uma arena. Antes era a arena McDonald's. Esqueceram da arena McDonald's? Pois é, mas eu não. Então já sabe que a Thumb de hoje vai ser bilhão de patrocínio? Estádio do Mengão? Eu não estou dizendo aqui que é impossível. Eu não estou colocando água no chupo de ninguém. Eu estou dizendo, meu amigo, que é Mengão até na derrota. Que não é uma coisa tão simples assim. Não é? O Flamengo vai ter 1 bilhão, gente. Não é. Aliás, é de extrema complexidade. Ah, e agora apareceu a arena BRB. Sim, somente se bater essas metas pra lá de uou, uou, pra lá de otimistas, né? Aí é um desejo, uma proposta. Eu queria que tivesse um estádio do Flamengo que já falaram até que vai ser o Fola do Rio. Ai, meu Deus do céu. Então vamos voltar um pouco ao passado e relembrar o que foi dito na assinatura do contrato. Com validade de 3 anos, prorrogável por mais 2, o acordo estabelece a divisão de lucros igualitários entre o BRB e o Flamengo. Ou seja, 50% para cada. A expectativa do BRB é de abrir 1 milhão e meio de contas digitais, emitir 3 milhões de cartões pré-pagos e já no primeiro ano movimentar 5 bilhões em transações financeiras. Tá, vamos lá. Hoje, no canal do Paparazzo Roubo Negro, o presidente do BRB falou que alcançaram a marca de 125 mil contas abertas. Ah, peraí, peraí, gente. A previsão era de 1 milhão e 500 mil contas. Aí eu não entendi que a gente estava falando nesse período de 3 anos ou num período de 1 ano. De qualquer forma, se dividirmos esse 1 milhão e meio em 3 anos, já 500 mil contas por ano, eles abriram 125 mil. Ou seja, a expectativa estava aqui e colocada aqui. É tipo achar que vai ganhar Libertadores e não passa na semifinal da Sul-Americana. Não precisa ser um gênio das finanças para ver que os números estão muito abaixo. Mas tudo bem, ainda há tempo de bater essa meta. Vai que esse ano abrem 1 milhão de contas. Pode ser? É possível? Bem, mas tivemos a pandemia, a crise financeira. É verdade. Mas o contrato foi assinado no meio da pandemia. Eles sabiam disso. Inclusive, na coletiva de imprensa, o Landim disse o seguinte. Nós temos uma projeção que não chega nem a ser otimista, mas sim realista. Que é de pelo menos 50 milhões por ano, declarou o presidente Rodolfo Landim. Bom, aí eu procurei no balanço do clube esse valor de 50 milhões de patrocínio. Era realista o que o Landim falou. Bom, não achei. Até porque ele não tem especificado isso. Mas, ao que o Turo indica, esses valores realistas de 50 milhões por ano não foram alcançados. É tipo aquela meta que eles colocaram chegar na semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Libertadores e ser eliminado do São Paulo. Eliminado da Libertadores. É, enfim. É mais ou menos isso. Bom, gente. O problema é que eu não tô aqui pra jogar pra torcida, entendeu? Eu não vou ficar aqui falando que o Flamengo vai ter um patrocínio de um bilhão. E não vou ficar aqui falando que o Flamengo vai ter um estádio. Porque, se isso vai acontecer, meus amigos, é extremamente difícil. O meio de tudo aqui é fazer vocês pensarem. Aí cada um vai chegar à sua conclusão. Você acha que pode? Você acha que não pode? Aí é com vocês. Porém, mesmo assim, o Flamengo tem participação. Se você deseja comprar produtos do BRB, tá ótimo. Faça isso. Porque, de certa forma, isso vai retornar ao clube. Esse vídeo é bem específico pra acabar com esse oba-oba desse um bilhão de reais. E esse, ó, o estádio do Flamengo. Jornalismo não é publicidade. Quando é publicidade, você dá oportunidade pra pessoa expor seus produtos, pra vender. Quando é jornalismo, você tem que questionar. Por que não foi questionado a projeção realista que o Landinho foi de 50 milhões? Quando o Flamengo faturou com a parceria BRB ano passado? Qual foi o lucro real dessa parceria? Se eles colocaram a meta de 1 milhão e 500 mil contas, por que só conseguiram 125 mil? O que me faz crer que a partir de agora eles vão conseguir 1 bilhão. Se vai acontecer, não sei, tomara que sim, quero que o Flamengo tenha 5 bilhões de patrocínio. Pra eu fazer as capas Messi no Flamengo? Cristiano Ronaldo no Flamengo? Agora, meu amigo, se vai acontecer, são outros 500. Lembrando sempre, esse ano tem eleição. Se você, amigão, até nas eleições, deixa o like aí. Valeu, meus amigos, espero ter esclarecido. Não tem problema nenhum. Se você achar que deve acrescentar alguma coisa, deixe nos comentários. Valeu? Tamo junto. É nóis.